Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu vou responder uma pergunta super bacana, interessante, que veio do Luciano, pelo YouTube também. Luciano disse, olá Raquel, como vai? Vou deixar um caso pra você comentar, se possível. Vou tentar detalhar ao máximo. Meu nome é Luciano, sou adestrador e terapeuta canino na cidade de Campinas, em São Paulo. Obrigada, Luciano. Eu tô atualmente com o caso de um SRD com medo de tudo. É um SRD de 10 quilos, que a tutora resgatou da rua. Pelos cálculos dela, quando ele tinha em torno de 6 meses, hoje quase 2 anos. Ele tava bastante judiado, quando resgatado, e assim que chegou à casa dela, sofreu um acidente e quebrou a pata traseira, sendo necessário colocar um pino. Eu tô supondo que todo esse histórico aliado à falta de socialização com o filhote, levaram ele a esse constante estado de medo. Ele não se aproxima de nenhum objeto ou pessoa nova, e mesmo com a tutora, ainda é receoso, dependendo da abordagem. Não faz caminhadas porque só não aceita a guia, e ao colocar só a tutora, ele se debate a ponto de se machucar. Com a tutora, instruí ela a colocar a alimentação antes que ficava disponível, sugeri em enriquecimento ambiental para deixá-la mais confiante, instruí a não falar com ele quando ele demonstrar medo, etc. Minha estratégia era ganhar a confiança dele, de sensibilizar a guia para poder iniciar os passeios. Porém, tô na terceira visita e ele evoluiu muito pouco na aproximação comigo. Toda aula começa com ele sempre à distância. Eu vou provendo petisco, jogo longe para ele buscar, e às vezes perto de mim. Ele pega e corre. Ao final da aula, ele já está pegando na minha mão, mas pega e corre, e se ao pegar, houver qualquer movimento ou som que eu assuste, tudo recomeça. No mesmo ambiente, existem dois cães, dois outros cães, bem tranquilos, já evoluindo bastante nos treinos. Alguma dica que eu possa dar para acelerar esse processo, ou algo que eu esteja fazendo errado? Então, Luciano, obrigadíssimo por mandar sua pergunta, tá? Acho que é um tópico super, super, super relevante e eu já atendi um caso mais ou menos assim. O que acontece aí? Existe um histórico complicado que acabou afetando o lado comportamental desse cachorro e eu também não conheço necessariamente a família e não sei como eles trabalharam esse processo. Existe uma coisa dentro de nós que faz com que a gente amolece um pouco, né? Sob a visão de um cachorro mais medroso, a gente tende a pensar muito e focar muito no passado. Isso de uma maneira ou de outra é com a boa intenção, mas acaba meio que prendendo o cachorro nesse momento de fragilidade que não é o que a gente quer. Ponto número um. Você vai ter que trabalhar em parceria com a dona desse cachorro para essa introdução da guia começar a ficar uma coisa mais constante. Como que a gente faz isso? Da mesma maneira como eu introduzo a focinheira para cães que não estão necessariamente acostumados a usar, eu sempre levanto um ponto super importante que é nunca introduzo uma ferramenta necessariamente quando você quer ir direto para uma atividade final, ou seja, no caso, a caminhada aí. A pergunta é como que ela fez esse processo de introdução e se quando ela colocou a guia, como que ela se comportou e o que ela tentou fazer uma vez que a guia estava no pescoço do cachorro. Esses cães, eles têm uma característica meio selvagem, assim, de que você bota a guia, ele se debate, tudo. Então, o que eu começaria a fazer? Compre uma guia um pouco mais longa, se você puder, tá? Talvez comece com a guia de 4 metros ou no mínimo, na verdade, de 2 metros e meio. Qual que é a ideia? Colocar a guia nesse cachorro e associar a guia com momentos de relaxamento. Quem vai conseguir fazer isso melhor é ela, a dona desse cachorro, tá? Porque ela já tem, já consegue chegar um pouco mais perto dele. Então, o que é que você vai precisar orientar ela a fazer? Antes da aula, peça para ela separar o grupo, peça para ela ter os outros dois cães em outro ambiente e esse cachorro sozinho no ambiente com ela. Peça para ela colocar a guia nele e sentar com ele. Essa vai ser a intenção. No início, o cachorro vai relutar. Use uma guia unificadazinha, confortável, nada muito forte. A intenção é o cachorro relaxar na posição que ele está. O que é que eu faria em relação à comida do dia? Você fez uma coisa legal que é não deixar mais a comida disponível? Excelente. Vamos tirar o controle desse cachorro aos poucos, tá? Eu só alimentaria ele na presença da guia. Começa daí. É um ótimo início para você, tá? Não necessariamente precisa chegar tão perto de você, mas ele precisa estar de guia para se alimentar. Esse vai ser o primeiro passo. Não é uma etapa fácil para você fazer. Você vai precisar do apoio dela. Mas eu acho que antes da gente pensar em levar esse cachorro lá fora para caminhar, a gente tem que pensar em ele estar à vontade com a guia. Eu já vi essa cena acontecer. É uma cena meio complicada. As pessoas ficam com medo. O cachorro se debate. Mas você tem que perceber que o cachorro tem que atravessar essa fronteira. Eu falei para você separar o grupo na hora de fazer isso. Por quê? Num momento de pânico como esse, existe um risco dos outros cachorros irem para cima dele. E não é isso que a gente quer, tá? Então tenha certeza de ter ele nesse ambiente. Peça para a dona já preparar esse cenário para isso acontecer. De preferência, antes de você chegar, tá? A sua presença por si só, por você ser um estranho, pode fazer com que esse cachorro retraia mais. Se ela não conseguir fazer isso sozinha, peça para ela ainda assim deixar o grupo separado. Deixe ele num ambiente onde ele não necessariamente possa fugir. Na sala da casa, algum lugar que tenha uma limitação para que o cachorro não possa sair desse ambiente. E peça para ela te mostrar como ela faz para pôr a guia. Às vezes se você ver o mecanismo acontecer, você vai começar a identificar alguns pontos que podem ser cruciais para identificar por que o cachorro está reagindo dessa maneira, tá? Outra coisa importante. Se possível, eu implementaria o uso da caixa de transporte para esse cão. É uma outra alternativa de como ele vai se alimentar. Por que a caixa de transporte é importante? De novo, controle é essencial para um cachorro como esse. Caso de cães inseguros, é muito importante você tirar dele a habilidade de sair da situação. A guia, o espaço da casa, tudo tem que começar a funcionar sob orientação de alguém. E a guia, primordialmente, vai ter que representar duas coisas para esse cachorro. Eu ponho a guia, você senta e relaxa. Ou eu ponho a guia, você relaxa e depois você vem comigo. Só para você chegar lá, você vai ter que ter a guia nesse cachorro, tá? A caixa de transporte vai servir para ela estruturar um pouco melhor a rotina desse cachorro e não permitir que ele faça o que ele quer. Porque aí você tem um momento onde você tinha um cachorro inseguro, medroso, que se tornou aquele cachorro que comanda o ambiente em cima do medo dele. Ou seja, ele senta onde ele quer, ele vai para onde ele quer, ele se esconde quando ele quer, ele sai da situação quando ele quer. E isso não ajuda. Você não consegue reabilitar um cachorro quando você deixa ele fazer todas as escolhas. Então, a primeira etapa do processo de reabilitação é tirar do cachorro a habilidade de fazer escolhas. Você fazer essas escolhas por ele, para que ele aprenda a fazer novas escolhas e melhores escolhas lá na frente no futuro, né? Então, é legal que você está evoluindo com os outros dois, mas você tem que particionar as suas aulas no sentido de dedicar um tempo a mais. Não vai ser rápido? Não. Não vai ser rápido? Provavelmente não, tá? E vai depender muito do que a família faz com esse cachorro quando você não está lá. Talvez essa é a parte mais importante. Não sei com que frequência você faz aulas, mas o cachorro passa muito mais tempo sem você do que com você. Então, dedique muito tempo para sentar com ela, explicar que, assim, tem que diminuir o afeto, tem que diminuir os privilégios, tem que trabalhar mais em cima de regra e disciplina. E tem gente que não gosta de pensar nisso quando a gente fala de cães medrosos, mas isso é a chave para você mudar esse estado mental desse cachorro e ele começar a confiar mais nas pessoas para que depois ele consiga seguir as pessoas. E dar afeto nesse momento de fragilidade é a pior coisa do mundo. Então, o afeto não necessariamente é o carinho físico só, às vezes é uma postura corporal e às vezes são privilégios que a gente dá mesmo sem perceber. Mas eu começaria por aí, tá? Eu não acho que você está fazendo necessariamente nada de errado, eu só implementaria algumas dessas coisas para que você consiga andar um pouquinho mais rápido nesse processo. Tá bom, querido? Se você tiver dúvida e todos vocês que assistiram esse vídeo e tiverem dúvida, deixe aqui nos comentários que vai ser sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Um beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.